A DMGT gravar tudo direto ao ponto Pessoal, aí eu quero mostrar pra vocês A diferença do azulejista sentador de piso Que cobra mais barato e anda até mais rápido Aí na hora de colocar o rodapé nos cantos Igual você tá vendo aqui, ó, o cantinho de parede Geralmente muitos colocam, não são todos Mas muitos colocam assim, tá vendo, ó Cabeça com cabeça aqui, ó Tá vendo, ó Olha pra você ver, ó O rodapé aqui tá virando aqui no canto E aí é cortado aqui, ó É cortado rente E colocado aqui cabeça com cabeça, certo? E eu vou mostrar pra vocês agora O azulejista, o assentador de piso Que ele demora um pouco mais Cobra até mais caro um pouco Mas eu vou te mostrar a diferença Da qualidade aqui da mão de obra Que o que cobra mais caro E demora mais pra fazer Então a gente vai fazer o que? A gente vai arrancar esse rodapé aqui, ó Vamos tirar fora, certo? Vamos tirar fora Tirando fora E eu vou mostrar pra vocês agora De como fazer corretamente, certo? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como que vai fazer esse trabalho aqui, ó É de uma forma que demora um pouco mais É um pouco mais caro Mas vai ter qualidade Vou mostrar pra vocês a qualidade que vai ficar Segue aí É isso aí, ó Dando sequência aqui, ó Eu tô aqui com o parceiro Jurandir E aí, Jurandir? O Jurandir vai mostrar pra você Como fazer um trabalho com qualidade Vamos lá, Jurandir No caso, você vai fazer Esse acabamento Em 45 graus Positivo É isso aí, né? Ó Então, não vai ser assim que você vai trabalhar Tá vendo? Você vai fazer um 45 graus Pra fazer um trabalho com qualidade E aí a gente vai mostrar pra você Segue aí pra você Ver como vai ficar Aí, ó O parceiro Jurandir já fez Em 45 graus Ele vai mostrar pra vocês Como que vai ficar Encosta aí, Jurandir Vamos ver Aí, ó Tá vendo? 45 graus Foi feito aqui, ó Fica zerado, ó Olha aí, ó Tá vendo? Aí ele vai colar Agora pra você ver Como que vai ficar A qualidade do acabamento E mostrando a qualidade Da mão de obra Aí pra você ver No caso aqui, ó O parceiro Jurandir Já tá fazendo aqui, ó A colagem aqui Desse Rodapé aqui no canto, né? Igual você tá acompanhando Agora o Jurandir Já tá colando aqui A outra peça Que foi feita em 45 graus Aí você vai ver Como que vai ficar O acabamento Perfeito É isso aí, ó Pra você que vem acompanhando aí, ó Foi feito aqui O rodapé No 45 graus Aí você vê o esmalte Aqui Deste lado, ó Deste lado aqui Você vê o esmalte E deste lado aqui Também você vê o esmalte Olha pra você ver Tá vendo, ó Aqui Foi feito no caso No 45 graus Igual você acompanhou aí, ó Tá vendo? O acabamento é outro, né? Olha como ficou mais bonito Esse acabamento É isso aí Que a gente quis mostrar pra você Nessa dica aí De fazer os cantos aí Dos rodapé Ou de qualquer revestimento assim Em volta de janela De porta Você fazendo 45 graus Se você gostou aí da dica Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Assim ajuda a crescer Nosso canal E nos motiva cada vez mais A postar vídeo pra você Muito obrigado E até a próxima E até a próxima